e aí e aí é é é que coisa linda e aí rapês vamos que vamos salve salve rapês chegamos no pico aqui ó túnel do pico do gato ó túnel do pico do gato vamos pegar um túnelzinho é leve não é grande não e ó repara a gente tava lá em cima ó olha o pessoal vou dar um zoom olha o pessoal lá em cima tá vendo ó andando ó a gente veio lá de cima galera e descemos até aqui ó que top então é isso zoom top olha que paisagem linda maravilhoso vamos que vamos galera o meuzinho aqui agora ó é isso aí túnelzinho túnel pico do gato tamo junto é isso aí rapês saímos do túnel nosso amigo ali de guimarães top de linha muito fixe também pessoal de guimarães aí top olha aí essa vista agora galera ó ó que incrível essa vista os meus amigos estão ali tirando foto ó é isso aí galera é isso aí galera é isso aí galera é isso aí polônia galera polônia isso aí vamos que vamos olha o pico a gente tá descendo ó olha eles ali passamos o túnel estamos descendo esse pico nossa esse lugar é incrível galera cada imagem cada vista uma mais top que a outra então é isso galera vamos que vamos parar aqui porque a escadaria aqui é meio puxada para não tropeçar tamo junto e é isso rapês chegamos num pico aqui muito top ó essa parte aqui é muito perigosa também todo mundo aqui no canto ó tipo uma trilhazinha que tem ali top top a gente vai percorrer ali para subir topzera então é isso galera vamos que vamos a caminhadinha só tá começando uh uh é isso aí rapês segue o plano e Deus o comando sempre aquei a o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto